Parti para a loja um dia e quis sofrer O amor da mentira que sentia Sofrendo para se compreender Que a força dentro do quadro do dia Sofrendo para se compreender Que a força dentro do quadro do dia E um barco sem norte sem tercair E a mar que tem custado de segurança Sofrendo para se compreender Infernal, sempre alimento a minha esperança No fogo dos meus dias infernal Sempre alimento a minha esperança O dia ao sabor de imensas E em terras estranhas sem abrigo Mas nunca perdi a minha crença E a hora de te falar Sempre a mim Mas nunca perdi a minha crença E a hora de te falar Sempre a mim Aqui a minha voz Tem mais sabor Voltei a Portugal E sofri E eu nunca perdi a minha crença E esta é a questão que é a minha crença E eu nunca perdi a minha crença E esta canção que ouve é o país